Lá vai o Feliz Natal da gente uma semana antes do Natal Olha só, uma nevada bem boa O dia está amanhecendo A entrada aqui do rancho Eita que neve a fole Olha só que bonito gente Meu amigo Richard ali com Vamos ver aí como estão os bichos da gente Olha só que legal O 10 Eita tem até a lua ali em cima Olha que joia Eita Um pouquinho de alfafa aqui Tudo bem Como eu deixo empacotada Mas também tem alfafa ali no outro barn Olha que lindo Eita como eu já gosto disso Eita como eu já gosto disso Olha só Olha só Olha só Aí a gente dá um pontapé aqui Pra cair tudinho Eita porra deve estar gelado que nem gelo Eita que eu esqueci Eita bexiga ali Estou abrindo a porta abrindo But sticks But we are going to need to Oh shit It froze up Put it on and Plug it in Plug it in Olha só o rebichinho Are you leaving the gate open? They'll come back whenever we put... We feed them. Olha só! Todo mundo aqui, oh! No, we had snow a month ago, remember? We had snow a few weeks ago. So that's not her first snow. Lá vem a Pickles. Tchau, gente. Feliz Natal aí pra turma.